Eu sou magia Moro na cidade azul, em fraca do Equador Sou guerreira, sou caribe, eu sou magia Eu sou magia Mexe na dança que eu inventar Mexe no gozo da tempo, moro Dança de Deus ao gritar, colar de pedra e cor Sou da raça, eu sou amor, eu sou magia 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 Mexe na dança que eu invento Eu sou magia 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 Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto